Fala aí turma, eu tô aqui hoje no Morro da Pedra, no Morro Escalvados e Navegantes. Aqui tem a Cruz Branca, eu consigo enxergar aqui uma vista paranômica da cidade. Tem essa barragem aqui de rampa de parapente, né? E aqui eu consigo enxergar na cidade de Itajaí, consigo enxergar o mar, a praia de Navegantes, a região aqui, esse bairro, né, que se chama Escalvados e toda a parte da Mata Atlântica aqui, que a gente já faz de vidas de Navegantes com outra cidade, que eu não sei qual que é. Não sei se é Luiz Alves, eu não sei qual que é o nome da cidade vizinha. Também consigo vislumbrar um pedaço da cidade de Penha. Então, vou deixar algumas imagens aqui. Tá aí a vista. Famosa vista aí. Apesar de que já tá escurecendo, quase 6 horas da tarde. Deixa eu ver exatamente que horas são agora. São 5h50, só falta 10 minutos pra ir 6h. Então, as nuvens aqui já estão tampando, né? A encerração tá bem forte. Mas eu consigo enxergar o mar ainda. Aqui eu consigo enxergar lá o porto de Itajaí, não para de piscar. O BR com as 70. Toda essa área verde aqui, que é muito bonita. A igrejinha, cemitério. Gostei daqui. Vou voltar quando tiver a estrada mais seca. Tá escuro, ó. Estamos aqui, cidade de Itajaí. Aqui, né, a região do bairro Escalvados. Famosa Cruz Branca. Aqui a barragem... Barragem não, a rampa de parapente. E lá atrás, a praia de navegantes. Vamos lá. É. Devoetor.